Fala, filhos, vocês estão vivos? No vídeo de gravação, vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, do Augusto Cury, Maria, maior educadora da história. Dez princípios que Maria utilizou para educar o menino Jesus, da Academia de Inteligência, da Editora Planeta, essa obra aqui. Uma visão da psicologia, psiquiatria e pedagogia sobre a mulher mais famosa e desconhecida da história. Se educar é uma tarefa difícil, imagina educar a criança mais instigante que pisou nessa terra, o menino Jesus. Por que não foi escolhido um grupo de intelectuais entre os fariseus ou especialistas em filosofia grega para formar o homem que dividiria a história? Havia milhares de candidatos, mas uma jovem destacou-se diante do olhar do autor da existência. Seu nome Maria. Ela tornou-se a mulher mais famosa da história, a única exaltada em dois livros sagrados, a Bíblia e o Alcorão. Entretanto, sua personalidade continua sendo uma das mais desconhecidas. Que enfermaria? O que ela tinha de especial? Agora, psicologia, psiquiatria e pedagogia valiam sua personalidade, em especial os dez princípios que ela utilizou na educação do menino Jesus. Não é uma análise nem católica nem protestante, mais investigativa. O resultado? Surpreendente. Descobriu-se que a inteligência de Maria era fascinante e sua capacidade de ensinar é deslumbrante. Os princípios utilizados pela mãe de Jesus são uma fonte de lucidez para a educação moderna. Educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar nele, era usar o que pensamos para nos transformar no que somos. O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta, não é o que aponta erros, mas o que os previne, não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir, não é o que enxerga apenas o tangível aos olhos, mas o que vê o invisível, não é o que desiste facilmente, mas o que estimula sempre a começar de novo. O excelente educador abraça-o quando todos rejeitam, anima quando todos condena, aplaude os que jamais subiram no pódio, vibra com a coragem disputada os que ficaram nos últimos lugares. Não procure o seu próprio brilho, mas se faz pequeno para tornar seus filhos, alunos e colegas de trabalho grandes. Pode educar eu daria conta dessa missão. Augusto Cura é escritor, psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador na área de psicologia. Seus livros foram publicados em mais de 40 países, inclusive em Israel. Somente no Brasil já vendeu quase 5 milhões de exemplares, entre não-ficção e ficção. Além disso, criou o projeto Escola da Inteligência, um projeto revolucionário para o desenvolvimento da inteligência, a qualidade de vida e a prevenção de transtornos psíquicos nos jovens. Deus existe ou é uma invenção humana? O que surpreende é a fé na palavra de Maria. Ela era muito jovem, humanamente inexperiente, para ter tanta convicção, mas tinha. Diante da sólida convicção de Maria, da ousadia de questionar como se daria a sua gravidez, sinto que é oportuno também questionar se Deus existe ou é uma criação do intelecto humano. Deus é uma necessidade da mente humana para gerar conforto diante do inexplicado das frustrações existenciais ou uma realidade indiscutível. Atualmente, há um grupo de cientistas que quer banir Deus do intelecto humano. Para eles, Deus é uma hipótese improvável e as religiões um refúgio para inteligências que desprezam a ciência. Se Deus for uma fantasia da mente humana, é discorrer sobre a gravidez de uma virgem a perda de tempo. Mas se é concretamente o autor da existência, ainda que não compreendamos a sua personalidade, podemos supor que nada o limita. Engravidar uma virgem não parece ser uma tarefa difícil para ele. Mas como falar sobre a existência de Deus sem entrar na esfera da especulação religiosa? É possível discorrer sobre a pergunta que perturbou os seres humanos de todas as eras, culturas, raças, sem entrar no campo da fé? É o que tentarei neste breve texto. No livro Segredo do Pai Nosso, a Solidão de Deus, fiz mais de mil perguntas a respeito dos mistérios da existência. Mergulhei também nas ideias filosóficas dos grandes ateus como Freud, Marx, Diderot, Nietzsche. Indaguei sobre as inúmeras possibilidades da existência e não existência de Deus. No livro do Gênesis está escrito No princípio era Deus e Deus criou todas as coisas. Entretanto, nos textos do meu passado, ateísta, podemos ler No princípio era o nada e o nada gerou o mundo existente. Muitos cientistas ainda pensam como eu pensava. Para mim, antes que houvesse todas as coisas, ser, micro-organismo, galáxia, planeta, estrela, átomo, ou partícula atômica, havia o nada, o vácuo existencial. Viajei no mundo das ideias imaginando a sequência ininterrupta de eventos que encadeariam a matéria e a energia. Desse nada surgiu o princípio essencial. Desse princípio surgiu uma explosão criativa e assim por diante. Esforcei-me muitíssimo para eliminar a existência de um Deus como originador e sustentáculo da própria existência. Não consegui. Hoje eu não defendo literalmente nenhuma religião, mas cheguei a uma grande conclusão. Concluí, depois de exaustiva a análise filosófica, que Deus não pode ser simplesmente uma hipótese da fé, mas uma verdade científica. Ao contrário de alguns cientistas, compreendi que a tese ateísta era indefensável, não tinha fundamento. A grande tese é que somente a existência de um Deus que nunca teve existência pode explicar a essência intrínseca da própria existência. Por quê? Porque o nada é eternamente estéreo e jamais poderá ser despertado o sono da realidade para viver o pesadelo da realidade. Do mesmo modo, o vácuo existencial jamais poderá ser assombrado pelo espetáculo da realidade e assumir o papel dos atores no teatro da existência. O nada e o vácuo existencial são entes essenciais e eternamente inexistentes. Somente a existência pode gerar existência. Se Deus existe, quando Ele nasceu, quando Ele nasceu, perturbi-me demais com essa pergunta. Concluí que Ele não pode ter nascido. Ele é o último estágio da cadeia dos eventos, o princípio de todas as coisas, o início do início. Se Deus tivesse nascido, teria sido originado do nada, o que geraria um paradoxo impossível, pois o nada é eternamente irreal, incriável. Penso que se eliminarmos Deus, como ser autoexistente do processo criativo, eliminaríamos a própria existência, retornaríamos ao vácuo completo, emergiríamos na inserilidade tirânica do nada. Eu e o leitor seríamos um delírio. Pode-se usar qualquer teoria para explicar o universo e a origem das espécies, a teoria da evolução biológica, da teoria da evolução biológica, a teoria quântica. Mas nenhuma pode incluir, no princípio, nada existencial. Nenhuma teoria pode excluir a natureza essencial de uma fonte última e criativa. Em algum momento da cadeia de indagações, Deus... Qualquer nome que se possa dar a ele tem de aparecer. Só não aparecerá se a sequência de perguntas for interrompida, seja pelo ateísmo radical, pelo preconceito científico ou, principalmente, pela incapacidade de expandir a arte da dúvida para expandir o mundo das ideias. Embora neste livro não se trate da fé, defendo que, independentemente da religião que alguém possa seguir, a crença em Deus não é fruto de uma mente pequena, como alguns ateus afirmam, mas de uma complexa inteligência. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu o do like, quer não curtiu o do deslike, quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar as próximas as notificações. Deixe também os comentários, dizendo que vocês têm achado os vídeos, sugestões de termizações para as seribandades e redes posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajuda-nos a chegar ao monônimo para as pessoas possíveis. Gostaria que de agradecer os mais de 3 mil inscritos do nosso canal. Agradeço também a todos por conta de conteúdo. Eu passo por aqui. Deixe sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, compartilhar o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. E mais é isso e essa entrevista, babies. Até a próxima.